A responsável por abandonar uma recém-nascida em um beco entre casas em Paraíso do Tocantins, na região central do estado, foi identificada nesta segunda-feira. A mulher prestou depoimento e deve responder pelo crime de abandono de incapaz. A bebê foi deixada ainda com o cordão umbilical e suja de sangue em um local com areia, lixo e mato. O beco fica ao lado da Casa da Auxiliar Administrativa Maria do Espírito Santo, no dia 10 de abril. Imediatamente, ela pegou a bebê e chamou a polícia militar e os bombeiros. A polícia civil também esteve no local do abandono e, após a investigação, chegou até a mulher de 22 anos. Ela foi levada para a delegacia para prestar depoimento e contou que entrou em trabalho de parto na rua. Uma pessoa teria ajudado nesse momento. Após confessar o abandono, ela afirmou não ter interesse em cuidar da criança por falta de condições financeiras e psicológicas. Mesmo assim, segundo o delegado Manuel Frota, ela será indiciada por abandono de incapaz. Depois de prestar depoimento, a mulher foi liberada para responder ao processo em liberdade. O pai da criança também foi encontrado pela polícia civil e, conforme o delegado, ele se mostrou interessado em cuidar da recém-nascida.